Não sei se você sabe, mas dá para tirar o certificado de conclusão do ensino médio fazendo uma prova, que é o Enseja. O Enseja é uma prova que é aplicada todos os anos, no mês de agosto, e que cobra os conteúdos do ensino médio de uma forma parecida com a do Enem. Ela é dividida nas áreas de conhecimento, de ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática, além de uma redação. Mas, como o Enseja não serve para você disputar uma vaga na faculdade, os conhecimentos exigidos são um pouquinho mais básicos do que no Enem. O nível de dificuldade não é tão alto. Então, se você ainda não concluiu os seus estudos do ensino médio, se você parou de estudar antes de se formar, essa é uma ótima oportunidade para você conseguir continuar os seus estudos a partir daí. Porque, tendo o certificado de conclusão do ensino médio a partir do Enseja, você pode, sim, fazer um vestibular, fazer o Enem e aí entrar na faculdade. Bom, mas então vamos para o que interessa. O que eu preciso para fazer o Enseja? Para você se qualificar para participar do Enseja, basta que você tenha 18 anos completos até a data do exame, que esse ano, 2019, vai acontecer dia 25 de agosto. É um dia inteiro de prova, um domingo, começa tipo 8 da manhã e vai até 8 e meia da noite. Tem o dia inteiro para resolver todas as questões. E aí, para conseguir o certificado do ensino médio, basta que você tire, no mínimo, 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento, de novo, linguagens, matemáticas, ciências humanas e ciências da natureza, e a nota mínima de 5 pontos na sua redação. Mas não se preocupa, se você não conseguir a nota mínima em todas as áreas de conhecimento, você pode aproveitar a sua nota desse ano para fazer o Enseja de novo no ano que vem. Ficou confuso? Vou dar um exemplo. Digamos que você faça o Enseja 2019 e que você tire, no mínimo, 100 pontos em ciências humanas, ciências da natureza e linguagens, mas não alcance essa nota em matemática. Com isso, você pode tirar uma declaração parcial de proficiência para garantir que, no ano que vem, você possa fazer só a prova de matemática, porque vai ser a única que vai faltar para você tirar o seu certificado de conclusão do ensino médio pelo Enseja. Tá, e qual que é a diferença do Enseja e do Enem? Bom, o Enseja serve só para você tirar o seu certificado de conclusão do ensino médio. Já o Enem é uma prova que te habilita a disputar uma vaga na faculdade através do Sisu, através do Prouni e através dos vários programas de bolsa de estudos que existem pela nota do Enem. Então, vale muito a pena você fazer o Enseja e fazer também o Enem. Então, aproveita que a gente está bem na semana de inscrições do Enem, vai até o dia 17 de maio e já vai pensando em fazer o Enseja e fazer o Enem também. E como é que eu me preparo para o Enseja? O MEC elaborou uma apostila oficial de estudos para o Enseja, que eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. E a gente também tem simulados com as questões que já caíram nas provas anteriores do Enseja. Então, é bom você ir treinando para ver o estilo de questão que é cobrado, como é que você vai se preparar para a prova a partir daí. O link para os simulados que estão no blog do Enem também estão aqui na descrição do vídeo. Então, gente, já vai estudando porque agosto está logo ali e as inscrições acontecem esse mês, de 20 a 31 de maio. A inscrição é gratuita, então não se preocupa, você pode se inscrever no link que está aqui na descrição também. E é isso, boa sorte para todo mundo, façam o Enseja e o Enem também. Tchau, tchau!